Tô, 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 tô no perigo constante Tô, tô, tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante, caralho Vai, vai, meu Deus! Tô, 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 Perda fiel, se acontecer, o que será do meu nome? Invite dinheiro, tem carro do ano, né que seu Ferrari celular é fone Amante, assim fica combinado, avisa a tua amiga Que se ela abrir a boca, vai tá fodida Que se ela abrir a boca, ela vai arrumar a intriga Por isso que eu tô assim, hein? Tô, 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 tô no perigo constante, tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante, caralho Tô, 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 tô no perigo constante, tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante Ai, 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 meu Deus! Tô, tô, tô no perigo constante Tô, 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 tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante, caralho Tô, tô, tô no perigo constante Tô, tô, tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante Antigamente ela se odiava, uma sempre falava uma da outra Hoje se ama ou troca até mensagem Olha só que cena lolo Tô correndo risco de perda fiel, se acontecer, o que será do meu nome? Invite dinheiro, tem carro do ano, né que seu Ferrari celular é fone Amante, assim fica combinado Avisa a tua amiga Que se ela abrir a boca Vai tá fodida Que se ela abrir a boca Ela vai arrumar intriga Por isso que eu tô assim, hein? Tô no perigo constante Tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante, caralho Tô no perigo constante Tô no perigo constante Minha mulher virou amiga da melhor amiga da minha amante Vai, 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 vai meu Deus! DJ Russo, terror do funk SP Ó satispação Tô no perigolement HA 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 HA